Olá, pessoal! Nessa vídeo-aula, nós vamos executar essa linda toquinha aqui em crochê tamanho P. Pra você fazer maior, você trabalhe com a lã mole ou a lã amiga da Círculo com agulha espessura número 4 a 4,5, certo? Vai depender do seu ponto. Se ele for muito apertado, o pite pra usar 4,5. Nós vamos usar esse fio aqui da Círculo, 100 gramas dele, dá pra você fazer tranquilamente essa toquinha e ainda vai sobrar. Vamos dar início, então, a nossa vídeo-aula. Para esse trabalho, pessoal, eu vou usar o fio precioso da marca da Círculo, é bem macio esse fio, e ele é de 100 gramas, certo? E a cor dele é 5,7,10, certo? Esse aqui é um fio bastante macio, bem maleável, tá certo? Ele é de 250 metros, então, ele rende muito. Eu também vou usar a agulha da Círculo, a Soft. Essa daqui é a número 4. Também vou usar a tesoura da Círculo também, que você encontra aí nos armarinhos próximos da sua casa. E se você não encontrar, também tem alguns armarinhos aí pelo site, bem confiável, tá? Então, vamos dar início à nossa vídeo-aula. Aqui, vamos fazer aqui uma laçadinha, tá? Vamos colocar nossa agulha aqui dentro. E vamos fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos vir bem nesse primeiro ponto aqui, coloca a sua agulha aqui dentro. Vamos laçar nosso fio e fazer um ponto baixíssimo, certo? Aqui dentro, nós vamos trabalhar dentro dessa argolinha que formou aqui desse anelzinho. Nós vamos trabalhar um total de 16 pontos altos. Fazemos aqui 3 correntes, equivalente a 1 ponto alto. Vamos novamente dentro aqui do anel, ó. Dá pra ver agora bem dentro do anel. E vamos trabalhar aqui até nós completarmos 16 pontos altos aqui dentro. Temos 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Deixa eu puxar no meu fio. 15 e 16 pontos altos. Feito aqui os 16 pontos altos, aqui você já pode puxar até seu fiozinho aqui, mesmo não sendo o anel mágico, sendo o ponto de corrente, você consegue puxar ele, deixar ele bem fechadinho. Primeira, segunda, na terceira corrente do ponto da base, fecho com um ponto baixíssimo, certo? Vou trabalhar aqui um ponto alto, laço, no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto relevo, pego aqui, ó, coloco minha agulha por trás e laço o ponto pela frente, ó. Laço, venho no próximo ponto aqui, passo minha agulha por trás, laço e faço um ponto alto, pego pela frente. E você vai trabalhando aqui, pessoal, pegando a laçadinha por trás aqui do fio e passando pela frente, ó. Laça, venho no ponto aqui, ó, passa a agulha lá atrás, pega, passa pelo meio do ponto alto e faz um ponto alto, pego pela frente, ó. E chama-se ponto relevo, então, você vai fazendo esse daqui a volta toda, fazendo o ponto relevo. Chegando aqui no seu último ponto da carreira de base, você vem aqui nesse primeiro ponto alto, um, dois, três, vem aqui na corrente do ponto alto e fecha com um ponto baixíssimo. Ficando aqui dessa forma o seu trabalho, ó. Agora, você vai subir um ponto alto e aqui no ponto relevo, vamos repetir o ponto relevo. Pego pela frente. Entre um ponto relevo e outro, bem no meio aqui dele, você vem, coloca a sua agulha e faz um ponto alto. Eu laço, no próximo ponto relevo, eu vou repetir o ponto relevo. No meio do ponto relevo, faço um ponto alto, entre um ponto relevo e outro. Novamente, eu venho aqui e faço o outro ponto relevo. Laçadinha e o ponto relevo. Venho aqui no meio e faço aqui um ponto alto. Um ponto relevo e entre um ponto... Aqui temos os dois pontos relevo, no meio deles, você vai laçar no meio deles e vai fazer aqui um ponto alto. Laça no próximo o ponto relevo, repito. Ficando desta forma aqui o meio, ó. Tá certo, ó? E vou continuar fazendo. Chegando aqui, ó, na terceira corrente do ponto alto. Um, dois, três. Esse ponto alto eu vou desde o começo até o fim com ele, tá, pessoal? Faz um ponto baixíssimo. Subo um ponto alto. Vou laçar. Eu vou laçar ele aqui. Venho aqui, ó, onde eu tenho o ponto relevo e faço o ponto relevo. Eu laço. Aqui, ó, na lateral do ponto relevo, nós fizemos um ponto alto, certo? Então, aqui, ó, antes do ponto alto, aqui entre o relevo e o ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos aqui, ó. Laço, vou pular o ponto alto, vou lá no relevo e vou fazer o ponto relevo. Aqui na lateral do ponto relevo, eu já vou fazer dois pontos altos aqui. Tá? Dois pontos altos. Laço, já vou lá pro ponto relevo, ó. Pulo o ponto alto. Faço um ponto alto. Na lateral do ponto relevo, novamente, eu vou fazer aqui dois pontos altos. Você vai fazendo isso aqui até você chegar no último ponto da base e fechar com ponto baixíssimo. Chegando aqui, ó, pessoal, vem na terceira corrente aqui, ó, primeira, segunda, terceira corrente e passa um ponto baixíssimo. Nunca esqueça de colocar aqui também os três pontos aqui, ó, depois aqui do ponto. Você precisa fazer aqui, ó, depois do ponto relevo, fazer aqui na lateral. Antes de você fazer o ponto alto, fazer também aqui os dois pontos altos aqui na lateral, certo? Agora, vou subir novamente o ponto alto. Vou laçar o ponto relevo que eu pego pela frente, perdão. Vou vir aqui na lateral e vou fazer dois pontos altos novamente. Eu vou repetir o mesmo processo, tá certo? Vou vir aqui no ponto relevo. Sempre você vai pular os pontos, vai no relevo. E na lateral do relevo, você vai trabalhar dois pontos altos. Vai laçar e vir aqui, ó, no ponto relevo e fazer o ponto relevo. Na lateral, vamos fazer dois pontos altos. Dessa forma aqui, você vai trabalhar até seu último ponto da corrente de base. Terminei, já fechei ela com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente do ponto alto. Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Eu sei que é difícil, mas é a lã que eu tenho agora no momento, tá certo? Você sobe um ponto alto, laça novamente e vem aqui, no ponto pego pela frente, no pontinho em relevo, e faz o ponto alto em relevo. Na lateral aqui, ó, onde nós estamos trabalhando sempre, colocando aumentos, aqui nós vai colocar três pontos altos. na lateral do ponto relevo. Mesmo sendo dificultoso pra vocês visualizarem, pessoal, eu vou tentar mostrar da melhor forma possível. Então, na lateral aqui, do ponto relevo, você faz os três pontos altos aqui dentro. Laça, vai lá no ponto relevo, e trabalha o ponto relevo. Trabalhou o ponto relevo, faça aqui do ladinho dele, três pontos altos. Desta forma aqui, você vai trabalhar a volta toda, repetindo, esse mesmo processo, por mais duas vezes, nós vamos ter três carreiras com três pontos altos. Desta forma aqui, igualzinho, esse trabalho que nós estamos fazendo, você vai repetir. Terminou essa carreira, mais duas carreiras, você vai fazer. aí, eu já venho com a minha pronta. Porque nós precisamos ter três carreiras de ponto alto aqui, com três, do ladinho do ponto relevo. Aqui, pessoal, eu já fiz aqui, ó, eu fiz aqui duas carreirinhas de pontos altos aqui, de três pontos altos, certo? E tem mais uma pra fazer. Eu só vou passar a medida pra vocês aqui, ó. Tem 13 centímetros aqui. Porque tem pessoas que querem fazer pra criança, aí você já poderia ir aqui, já colocar na próxima carreira os aumentos que eu vou falar pra você. Mas eu vou colocar aqui mais uma carreira dessa daqui, de três pontos altos aqui do ladinho do ponto alto relevo, certo? Então, eu só tô passando essa medida aqui pra vocês, pra quando vocês estiverem executando com a criança, vocês saberem, mais ou menos, aqui, que é lá em cima da cabeça, onde tem que ficar aquela medidinha, tá certo? Então, eu só tô passando, porque algumas pessoas me perguntam, tá certo? Então, aqui tem 13 centímetros. Eu vou fazer mais uma carreira dessas que tem os três pontos altos, certo? Olha pra vocês verem. Agora, terminado aqui, ó, já tá com quase 15 centímetros, tá? Eu vou explicar pra vocês de uma forma que vocês consigam entender. Vou pegar aqui o barroco. Olha pra vocês verem. Essa parte aqui é onde tem que ficar da cabeça, que daí vocês descem, ó. Então, quando você for medir, você vai ter que fazer isso daqui, ó. Se você estiver medindo de uma criança, certo? Por exemplo, aqui, pessoal, eu medi ele aberto pra vocês, e agora eu vou medir ele fechado, certo? Então, daqui aqui, ó, dá 16. 16, aqui fechado, dá 16. 16, mais 16 da parte de trás, já dá 32 centímetros. 32 centímetros assim, ó, arredondado. Então, é, pegando a cabeça aqui, essa parte arredondada. Tem tabelas de medida aí no Google aí, que vocês podem, pra vocês, é, não terem dificuldade quando vocês estiverem executando uma mesma peça para uma criança. É, até adolescente, você pode usar essa mesma, esse mesmo tamanho que eu tô fazendo aqui, que você não vai ter problema nenhum, porque hoje em dia os adolescentes estão usando de P a M, alguns adolescentes, ou você pode usar também agulha 3,5, certo? Agora, eu vou fazer aqui um ponto alto. Aqui, ó, na lateral do lado, porque aqui eu já preenchi as três carreiras dos três pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto relevo, pego pela frente, vou laçar. Aqui na lateral do ponto relevo, em vez de eu fazer três pontos altos, aqui eu vou fazer quatro pontos altos. Quatro pontos altos aqui. Temos três, quatro, laço, vou no ponto relevo, e faço meu ponto relevo. Na lateral, vou fazer meus quatro pontos altos aqui, ó. quatro pontos altos. Vou laçar e vou lá no meu ponto relevo novamente. E vou tecer o ponto relevo. Na lateral do ponto relevo, vou repetir os quatro pontos altos. Dessa forma aqui, eu vou fazer até dar a volta toda. Eu vou fechar, e vou descer mais seis carreiras pra mim ver como que vai ficar. Fiz a primeira carreira aqui, ó. Que eu coloco os quatro pontos altos aqui. E agora, eu vou descer, é, desta mesma forma, até eu completar, desde aqui no início, aqui embaixo, até eu completar 20 centímetros. Então, você vai descer, até você completar 20 centímetros. Então, é só você descer. Certo? E eu vou fazendo o meu aqui. Da mesma forma, agora é só repetições, desta mesma forma que nós fizemos. Ponto alto, ponto relevo, e os quatro pontos altos do lado do ponto relevo. Certo? Então, aqui eu faço o relevo, e continuo aqui, fazendo aqui, o ponto relevo, é, o ponto relevo, e do lado dele, os quatro pontos altos. Certo? Desta forma aqui, nós vamos trabalhar agora. Vai direto pro ponto relevo. Aqui, na lateral, faço os quatro pontos altos. Eu vou fazendo o meu aí, eu falo pra vocês certinho, quantas carreiras eu precisei fazer. É só continuar fazendo essa repetição. Olha, pessoal, eu fiz 13 carreiras, do de quatro, pra mim, e medir aqui, pra vocês verem, ó. Daqui, aqui, eu já atingi, os meus 20 centímetros. Deixa eu puxar aqui, pra vocês visualizar melhor, de lado aqui. Porque, esse trabalho aqui, pessoal, esse fio aqui, ele é meio elástico. Pra quem já usou ele, sabe bem, ele é meio elástico, certo? Ele laceia bem, ó, 20 centímetros, daqui, do início do trabalho, até aqui. Então, eu atingi 20 centímetros, agora, eu posso ir até 22 centímetros, até 23, quanto eu quiser, aqui, no bico, que é na parte, da onde eu vou fazer, o ponto elástico, pra vocês. Porque, olha pra vocês, esse aqui, esse fio, ele laceia bem, porque ele é meio, parece elástico, certo? Esse, esse trabalho feito, nesse fio. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar, o ponto barra, tá certo? Você vai fazer aqui, um ponto alto, vai laçar, no próximo ponto aqui, você vem aqui, e pega por trás, e faz, um ponto alto, pego por trás. No próximo, você vem no ponto, pegando o da frente. Então, aqui, você vai pegar, no próximo ponto, ponto alto, relevo, pego por trás. No próximo, ponto relevo, pego pela frente. No próximo, ponto relevo, pego por trás. Agora, você vai fazendo, desta forma aqui, pego por trás, pego pela frente. Você vai dar a volta toda, fazendo desta mesma forma, um pela frente, um ponto alto, relevo, pego por trás, tá certo? Pra nós fazermos, o nosso barradinho. Fechei, aqui no primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo, e novamente aqui, subi um ponto alto, o ponto alto, em relevo, que eu peguei por trás, eu vou continuar pegando, certo? No da frente, agora, desta forma aqui. Você vai trabalhar, a base toda, do seu trabalho aqui, desta forma aqui. O que é pela frente, você pega pela frente, e o que for por trás, você pega com ponto relevo, pego por trás. Ponto alto, relevo pela frente, ponto alto, relevo por trás, sempre intercalando. O que é da frente, você pega pela frente, o que é por lá de trás, o ponto alto relevo, você pega ele por trás. Desta forma aqui, você vai fazer a base toda. Novamente aqui, eu vou subir um ponto alto, vou laçar, e vou pegar o ponto de trás, pelo de trás. Ponto relevo da frente, pela frente. Eu vou fazer dessa forma aqui, pessoal, por mais uma carreira, fora essa que eu tô fazendo. Vai ter um total aqui, de quatro carreiras aqui, que nós fizemos aí, desta forma aqui. Certo? Que é o pontinho aqui, o pontinho barra, deve ser quatro carreiras. Estamos na primeira, segunda, terceira carreira, e vamos ir pra quarta carreira. Daí, é só você fazer a quarta carreira, e arrematar o seu fio. Chegamos aqui, ó, no último ponto da carreira de base, já fiz um ponto baixíssimo, faço mais uma corrente aqui, pra mim, arrematar o meu fio. Cortei. E agora, é só você arrematar o seu fio aqui, ó. Vou pegar uma agulha mais fina. Peguei aqui a 1,75, também, a soft. Só pra mim, passando aqui, entre os pontos. E você vai fazendo, dessa forma aqui, quando você estiver, executando também, a sua peça. Vai passando, entre os pontos. Agora, aqui, eu já posso passar, entre os pontos, aqui, ó. Eu vou passar, entre os pontos, aqui. Vou passar, bem aqui. Se você tiver, uma agulha de costura, você pode passar. só tô passando assim, porque tem pessoas que não tem, certo? Se você, assim, agulha mais grossa, pra passar o fio. Se você tem, você pode passar, tá certo? Então, você passa aqui, entre os fios, ó. até você trazer, a pontinha do outro lado. E vamos caminhar, aqui, novamente, entre os fios. E você vai fazendo, desta forma aqui, pessoal, até você conseguir, sumir com o seu fio. Certo? E eu vou continuar, fazendo o meu aqui, e você continua, fazendo o seu aí. Porque agora, chegamos ao fim. Depois de arrematado, olha como ficou, nosso trabalho, pessoal. Certo? Ficou uma graça. Eu espero que vocês, tenham gostado, da nossa videoaula, certo? Eu vou medir, pra vocês, novamente, se você gostou, você dá um joinha, certo? Olha aqui, ó. Aqui, ó, porque ela estica, essa toquinha, certo? Pessoal, ela volta a trama, no lugar certinho. Eu vou pegar bem na ponta aqui, ó. Ela tá com quase, um pouquinho mais de 22 cm, daqui, aqui, certo? Quando você for colocar na cabeça, ela vai esticar, assim, na verdade, porque ela é meio elástica, esse fio, ó. Ele estica um pouquinho. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, da nossa videoaula, certo? Não esqueça, de dar um joinha. Olha aqui, que a largura dela ficou 46 cm a volta toda. Alda, como que eu executo maior? Se você quiser fazer maior, você faz assim. Você fez três carreiras, dá de três pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Você pode fazer, é, três carreiras, também, dá de quatro pontos altos aqui, no primeiro bloquinho, depois, do nosso ponto de relevo, e depois, você trabalhar o resto, até a altura que você quiser, com cinco pontos altos no primeiro, certo? Não vai impedir, não vai ficar diferente. Nesse mesmo trabalho aqui, esse aqui, ele ficou um tamanho P, adulto P, certo? Ou juvenil, pra mocidade, ele dá tranquilamente. Até pra mim, ele serve, porque ele estica. Se você trabalhar, com outra trama, como eu trabalhei esse daqui, ó, esse daqui, eu já trabalhei na molê, já fica mais durinho, porque esse daqui é uma encomenda, certo? E já fica maior, também, na molê, certo? E, é uma graça, também, no da molê. Então, fica aí, a seu critério, pra você saber, qual cor você quer executar, se é na molê, na lã, amiga, tanto faz. Você vai gastar 100 gramas, pra você fazer, esse nosso trabalho, certo? Aí, se você for fazer na molê, você vai ter que ficar medindo, porque na molê, eu fiz sete carreiras aqui, eu dei quatro pontos altos, certo? No mesmo lugar, eu fiz sete carreiras, então, vai ficar a seu critério, porque dá diferença, assim, numa lã com a outra, certo? Mas, como você precisa executar, é por comprimento, então, você vai medindo, porque é...